Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Tudo bem, a gente namora, mas ainda não tenho filho, caso a gente case, eu quero um. Ah, mas aí não, eu não quero ter filho não, tu tá doido? Já tenho sete. E aí, seus baldes? Beleza? Esse é o Chutando Balde, o quadro de falando sério aqui no canal Balde Sacana. E o assunto que eu quero abordar aqui, eu já estava guardado esse assunto fazer a tempo, desde quando eu criei esse canal, mas aí nada dava certo para eu postar e falar ou fazer um tipo de conteúdo em cima disso. Mas como que esse quadro aqui é meu, né? Eu falo que me denateia mesmo, tô nem aí, esse quadro aqui é meu, ou seja, assim, eu não faço para o público, eu faço para registrar opiniões minhas, né? Então, sem mais enrolação, deixa eu falar logo, porque esse quadro aqui eu botei um limite de tempo para eu ficar falando, para não ficar falando bastante tempo aí, que, à toa, até porque ninguém vai assistir, né? Então não precisa ser um vídeo tão longo. E aí o limite que eu coloquei até a música acabar. Então a música já está acabando, eu vou ter que falar aí que, não é que eu sou contra de namoros com pessoas que já tem filho, dá certo sim, em muitos casos dá certo sim, mas é uma coisa meio complicada, no caso você for casar, aí a coisa só complica se o seu parceiro ou parceira tiver afim de ter um filho, sendo que ele ou ela ainda não tem, aí que entra a confusão, a bagaceira começa a partir daí. Todo mundo sabe que é muito difícil de encontrar mulheres que não tem filho, né? E homens também, os homens também, só que é bem mais fácil encontrar homens que não tem filho do que mulheres. E mulheres é muito difícil de se encontrar que não tem filho. E quando tem, elas não querem ter mais, entendeu? Homens também, da mesma forma. Então fica um pouco complicado de você namorar uma pessoa para casar, que já tem um filho, porque ela não vai querer. Caso você não tenha, aí vai ficar complicada a situação, porque você vai querer a brigada, vai rolar solta, e você vai falar para ela, então eu vou fazer com outra pessoa, ela não vai aceitar e só vai destruir o casamento. Isso é fato, é realidade. Não tem ninguém aqui nessa bagaça, não. Do mesmo jeito, é mulher. Um cara que já tem filho e ele não quer mais, porque já sabe das dificuldades que já passou com dois, três filhos, sei lá. E aqui eu estou dando apenas um exemplo. Ela vai querer com o atual namorado, que já tem filho, né? Ou com o marido, que já tem filho. E certamente ele não vai querer, vai colocar em situações para falar a realidade, por qual motivo que não quer, mas a pessoa não vai aceitar. Vai dizer, com o fulano tu teve, ah, que não sei o que. E por que tu namorou com o fulano que tu fez? Sempre assim, em todos os casos, tá? Tanto como para ele e para ela. Não estou falando só de um lado. Todos os lados sempre vai ter alguma coisa. É uma coisa bem complicada. Não é que eu não concordo. Eu concordo sim, dá muito certo. Às vezes, dependendo aí, mas em situação, se você realmente estiver afim de ter um filho com a pessoa que já tem, você não queria dar essa notícia, mas realmente você vai receber um não. ou às vezes sim, não sei, né? Cada caso tem o seu caso. Vai gerar transtorno, com certeza. Não tem dessas. É muito difícil. É muito difícil mesmo, você que não tem filho, propor para fazer um filho com uma pessoa que já tem e ela dizer sim de primeira mão. Então, essa foi um trabalho. aqui nesse quadro chutando balde aqui no Otobas. Para mais vídeos como esse, esse quadro acima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Falou, 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 e fui.